e aí vamos fazer uma polpa colocar o motor elétrico quando quiser e colocar também o motor de polpa né brava grandes açudes aí descobertos secret points aí projetar meu amigo é complicado tentando fazer para ficar mais maneiro possível ainda falta quando concluir aí eu mostro mais um pouco pra vocês é gabarito concluído e agora vou explicar pra vocês a distribuição vai ficar do do peso do motor vai ficar nos drenos nessas armações aqui ó tudo isso vai ser distribuído por dreno e para essa traseira aqui ó apenas os parafusos da alça é que vão segurar esse suporte todo mas não é o parafuso que vai sustentar o peso do motor quando ele estiver impulsionando o o o caiaque e sim toda essa armação aqui ó que vai ser empurrada dreno essa parte certo então vai ficar bem distribuída aí e o motivo de eu ter projetado dessa forma é que aí eu não não perco de forma alguma o espaço de todo o caiaque eu até pensei em fazer ele pelas bordas só que eu achei um pouco mais complicado então fica aí a idéia quem tiver vontade de fazer o seu caiaque sei que tem os suportes que são compráveis né só que eu gosto é da gambiarra eu gosto de fazer minhas coisas tá aí essa madeirinha que é uma madeira resistente cedro bem maneirinha só pesou 200 gramas então ela vai aguentar aí o peso ficar parafusado aqui ó parafusado aqui aqui parafusado aqui embaixo que aqui parafusado aqui aqui certo e tudo nos parafusos do da alça e agora vocês estão vendo aí a arrumação fora do lugar certo eu não precisei fazer nenhum buraco no caiaque para parafusar sem nada e eu tô vendo aqui que é desnecessário esse varão aqui eu posso colocar essa mão francesa daqui para cá ó daqui para cá então é desnecessário isso aqui eu creio que eu vou tirar na hora que eu mandar o metalúrgico fazer e colocar essa mão francesa daqui para cá essa sim vai ter que ter mas a mão francesa vai ficar daqui pra aqui aí não precisei fazer nenhum buraco no caiaque para poder fazer a minha polpa certo é o interessante qual é o caiaque continua todo original daí eu vou mandar fazer é toda essa armação no metalom é metalom um e-mail por e e é para encaixar aqui nessa aqui ó tem uma filha vinha essa filha vinha vai ser aproveitado não vai ficar dentro dela até chegar no dreno tudo bem elaborado valeu pessoal